Os perfis puxador para porta de correr possuem excelente design, qualidade e ótimo acabamento. São produzidos em alumínio em diversos acabamentos. São indicados para uso em armários e closets em geral. Você encontra os perfis para portas de correr em duas formas de aplicação, por canal e por encaixe, que resultam num trabalho rápido e prático. Por canal, faça um rebaixo de 10 milímetros de profundidade na chapa, aplicar cola e encaixe o perfil. Por encaixe, fure e escareie o perfil. Depois, fixe com parafusos. Os perfis estão disponíveis nos acabamentos. Jateado fosco, jateado preto, branco fosco, inox polido e brilho. Na Léo, você encontra grande variedade de tamanhos e padrões de perfis para portas de correr para o seu projeto. Fale com o seu vendedor! Legenda Adriana Zanotto